Olá pessoal, nós estamos aqui no Parque de Exposições Neibraga aqui em Londrina, onde está sendo realizada a 17ª edição do Londrina Matsuri, a maior festa, uma das maiores festas da comunidade japonesa. Você que gosta da nossa cultura, das nossas tradições, aqui é o lugar certo. Para você que não veio, não se preocupe, não tem problema. Nós, no programa Japa da Banji, nós vamos mostrar tudo o que aconteceu de melhor nesses 3 dias de festa. E nós estamos aqui com a organizadora geral dessa festa maravilhosa, que é o Londrina Matsuri 2019. Nossa grande amiga, Michi Shiroma. Michi, nós participamos aqui desses dias todos, realmente um grande sucesso, mas vamos falar em números. Nós estivemos observando uma movimentação intensa nesses 3 dias de evento. A questão de público, atendeu a expectativa? Até superou a nossa expectativa, porque no ano passado, que eram 4 dias, nós atingimos um público de 27 mil. E este ano, com 3 dias, conseguimos atingir 25 mil pessoas. Então, foi um grande êxito, que a gente aproveita aqui na oportunidade para agradecer a todos os patrocinadores, apoiadores, parceiros e principalmente os visitantes que vieram nesses 3 dias. Eu não pude deixar de observar também, Michi, a grande participação dos milkeys, que eu vi na abertura ontem, para mim é novidade. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, milkeys, fala, né? Pessoal, milkey, milkey. Então, explica para o pessoal de casa, eu achei muito interessante. Então, já tem um movimento de estudiosas, pessoas que trabalham com a identificação Nikkei, em vários eventos. E ontem, na palestra da Marcia Nakano, ela abordou este tema da identidade Nikkei, e falou que um novo termo, né, para as pessoas não descendentes, que não têm o sangue japonês, porque quem tem sangue japonês é Nikkei, para quem não tem sangue japonês é milkey. São pessoas que têm o coração japonês. É bacana, realmente, cada vez está aumentando mais o simpatizante da nossa cultura, das nossas tradições. Isso é muito bacana. E também observamos a participação muito grande de jovens, né? Isso mesmo. E a gente tem percebido que a cada ano cresce a participação dos jovens em praticamente todos os espaços aqui. Então, a gente quis investir um dia especial para eles, que no primeiro dia, né, na sexta-feira, a gente criou um evento chamado Hashtag Sextou Pop, que foi abordado, vários, abordado não, apresentado, né, apresentações artísticas de K-pop, de anime, de concurso cosplay, campeonato de just dance, tudo que cai no gosto desses jovens que apreciam, que praticam essa cultura pop. Então, aproveito a oportunidade de agradecer aos seus voluntariados. Isso. Tudo isso é um grande evento, né, que a gente trabalha logo no dia seguinte, que acaba o meio de sã, a gente já começa a trabalhar. Mas tudo isso só é possível graças a essa força, a esse apoio de todos os voluntários, né, principalmente do grupo Sansei e da sua família, porque são jovens que trazem os seus pais também para ajudar na organização. Então, isso é muito valioso e nós queremos, assim, de antemão, né, aproveitar essa oportunidade e fazer um agradecimento especial a toda a família Sansei. Ok, Mithi, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo grande sucesso desse evento. Nós aqui, Japa da Band, no Matsuri, Londrina Matsuri 2019. Uma das atrações do Londrina Matsuri é o Nagashi Somen. Como vocês viram, eu comi, né, degustei aqui, realmente é uma delícia. E tudo isso deve ter algum significado. Eu tô aqui com uma das coordenadoras, né, desse espaço, o Nagashi Somen, com a Ângela. Ela vai explicar pra gente o significado, porque tem algum significado, tem alguma tradição, esse Nagashi Somen, certo? Tem. Antigamente, né, nos tempos remotos, os tempos budistas que ficavam longe das civilizações, eles ficavam entre a natureza, então lá pra poder se alimentar um alimento mais refrescante no verão, eles utilizavam o Nagashi Somen. E lá eles pegavam a água da ponte fresquinha, usavam um bambu cortado ao meio, e aí usavam o Somen junto com um molinho especial. E o Somen, ele é pra ser degustado com calma, né, com apreciação. É mesmo um momento de prece para os budistas naqueles tempos, e hoje a gente tá querendo manter aí as tradições. Muito bacana manter as tradições, realmente é uma coisa bem interessante, como vocês estão vendo. E não é só o pessoal da dependência japonesa, o pessoal tem curtido bastante, né? Ah, bastante, de forma alguma. Eu sou aqui a prova viva. E o pessoal gosta porque é uma novidade, é uma coisa diferente, né, É a coisa de estar pescando o macarrão mesmo, eles gostam disso, sem contar que ele é muito gostoso. Realmente é bem refrescante e hoje o tempo tá ajudando, né? Hoje o tempo tá propício, muito calor. Todo mundo quer degustar, você vê aí muita gente, tá muito quente, quem ainda não veio pode estar vindo aí pro Londrina Matsuri. Beleza, pessoal. Nagashi Somen, só aqui no Londrina Matsuri. Nós continuamos aqui no Nagashi Somen, que nós encontramos aqui o Seu Antônio. O Seu Antônio não tem nada de japonês, mas tá aqui degustando o Somen, né? O que o senhor acha disso? Muito bom, muito bom. Vem todo ano, todo ano, todo ano eu gosto. Vem eu e minha esposa, nós adoramos. Todo ano nós vêm. Então não é novidade pro senhor? Todo ano o senhor tá comendo, tá degustando? Todo ano, todo ano nós vêm. O que o senhor acha a maior atração, coisa que o senhor mais gosta de um evento japonês? É a arte japonesa, né? A arte, a música, a dança, tudo é bonito. Nós estamos aqui no estande cultural, estande cultural do Londrina Matsuri. Nós estamos vendo aqui o pessoal desenhando, fazendo caricatura, mangá. Tem dois, tem duas pessoas aqui, como é que é o seu nome? Letícia. Letícia. Bacana o seu trabalho, Letícia. Com quantos anos você começou a, despertou esse interesse de pintura? Então, eu comecei a desenhar mesmo, quando eu era criança e foi um processo natural, sabe? Eu brincava assim, fui indo, fui crescendo, até eu começar a desenhar profissionalmente mesmo. Então quer dizer que a pessoa senta aqui na frente, você olhando, você desenha? Isso. Legal. E você, com quantos anos você começou a desenhar? Mangá eu comecei ele com 9, 10 anos. Na verdade eu já desenhava antes, mas era sempre assim, rabiscava algumas coisas e geralmente, enfim, gostava de copiar gibi e tal. E depois disso eu comecei a desenhar mangá. Então, desde então nunca parei, sempre continuo fazendo e agora profissionalmente, né? Bacana. Então nós estamos vendo aqui diversas caricaturas, tem os valores aqui, o pessoal. Vê, senta aqui, eles tiram a caricatura e são vendidos, pessoal. Vamos agora conversar com a coordenadora aqui, o Bernou. Bernou, eu estou vendo aqui, vocês fazem uma oficina também, ensina as pessoas a pintarem. Isso. A escola de mangá está oferecendo aqui no Londrina Matsuri a oficina de mangá e vai ensinar como construir um personagem em mangá. E a principal característica do mangá, que é um desenho japonês, seria desenhar com os olhos bem grandes, né? Para mostrar o sentimento do personagem, né? Como dá para ver aqui, né? O olhar, né? Como ele transmite esse sentimento. Então é assim que a gente está trazendo a nossa arte para apresentar aqui no Londrina Matsuri. Na oficina que vocês fazem aqui, qualquer um é capaz de fazer? Qualquer um. Não precisa saber desenhar. A gente vai passo a passo mostrar, né? Com pequenas técnicas, né? Para construir um personagem, né? Então vai ensinar como fazer um esboço bem leve para você conseguir passar o seu sentimento no desenho. Não precisa entender. Então vai ensinar como fazer um que ajudou? Transcrição e Legendas Pedro Negri